E o amor se esfriará de quase todos. Mateus 24, 2 Estamos conectados, sempre conectados. Conectados com a insensibilidade de sentir a dor do próximo. Estamos perto de quem está longe. Estamos muito distantes de quem está ao nosso lado. A vaidade nos cega de tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Estamos caminhando rumo ao fim, fim do amor ao próximo. Passamos a maior parte do tempo curtindo coisas que na verdade a gente nem curte. A tecnologia nos leva para uma verdadeira matrix. Um mundo que não existe, nos fazendo ignorar a realidade do nosso lado. Mostramos ser o que realmente nós somos. Gestos de carinho são chutados a todo tempo. Enquanto alguns estão em cadeias físicas, muitos estão em cadeias virtuais, na palma da sua mão. Tudo precisa ser capturado. Amamos o que é para usar, mas usamos o que Deus fez para amar. As rodas de amigos não existem mais. As pessoas necessitam estar conectadas o tempo inteiro. Quando se reúne, é apenas para compartilhar a vergonha e a dor do seu próximo. Julgamos sem saber o que realmente se passa dentro de uma pessoa. Como dizia Lulu, assim caminha a humanidade. Hoje em dia, até nos piores momentos, as pessoas precisam compartilhar o momento que era apenas para ser vivido. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Enquanto isso acontece, existem milhões só esperando para poder compartilhar. Quem tem sido você? O The Walking Dead já começou.